Santo Deus de Israel Eu entrego diante a Tua presença Essa oração, essa adoração Eu entrego diante a Tua presença O clamor do meu coração, Senhor Manifesta a Tua vontade Aqui na terra como no céu Em Cristo Jesus, meu Salvador Senhor, manda fogo nesse altar Purifica o meu lar Pra que eu possa Te adorar Senhor, Senhor Manda fogo nesse altar Purifica o meu lar Pra que eu possa Te adorar Em tudo o que sou Senhor Segura minha mão Guarda o meu coração Não me deixe naufragar em meio à tribulação A tempestade está tentando tirar minha visão Preciso da Tua misericórdia Dependo do Teu perdão Através da Tua graça Me conceda Tua salvação Por amor ao Teu nome Cristo meu Salvador Não me lances fora da Tua presença Senhor, meu Senhor Pai, santifica-os na verdade A Tua palavra de Deus A Tua palavra é a verdade A Tua palavra é a verdade Assim como Tu me enviaste ao mundo Também eu os enviarei ao mundo E por eles E por eles me santifico a mim mesmo Para que também eles sejam santificados na verdade Eu não rogo somente por eles Eu não rogo somente por eles Mas também por aqueles que Eu não rogo somente por eles Para que eu possa Te adorar Amém 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 Amém.